A Polícia Rodoviária Federal divulgou o balanço da operação Dia do Trabalhador durante o feriado prolongado nas rodovias do Estado de Minas Gerais. Oito pessoas morreram e 150 ficaram feridas em 112 acidentes durante o período. Mais de 5.300 veículos foram flagrados com excesso de velocidade em trechos federais que passam por Minas Gerais. 102 motoristas foram autuados por embriaguez. Dois deles acabaram presos. Já no balanço da Polícia Militar Rodoviária foram registrados 92 acidentes com 11 mortos nas rodovias estaduais durante o feriado prolongado.